Olá meu amigo, meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série, os 50 passos para a realização de um ecocardiograma de excelência, vamos falar hoje sobre a etapa número 20. A etapa número 20 nada mais é do que o estudo do dople da veia pulmonar. Nós sabemos que a veia pulmonar é a veia que traz sangue para o ato esquerdo. Essa veia é de grande importância porque ela faz com que o sangue oxigenado no pulmão chegue agora ao ato esquerdo e depois passe pela válvula mitral até o ventrículo esquerdo e depois seja ejetado na horta. Então o fluxo de veia pulmonar é muito importante e ele pode identificar as várias etapas do ciclo cardíaco, a onda sistólica, a onda diastólica inicial e a onda diastólica final. Mas antes de conversarmos sobre essas ondas, é importante lembrar que para que se realize o dople de veia pulmonar é necessário pequenos ajustes no equipamento de ecocardiograma, principalmente em relação ao PRF, tanto do modo dople como o PRF do modo colorido. Há uma necessidade de nós abaixarmos o PRF e abaixarmos o PRF do colorido para que a gente possa obter a curva de velocidades da veia pulmonar. Lembrem que a veia tem velocidades muito mais baixas do que a artéria. Então há uma necessidade de nós ajustarmos o equipamento para isso. Vejam aqui na nossa imagem como é feita a colocação do volume de amostra dentro da veia pulmonar. Eu preciso colocar o volume de amostra do dople pulsado dentro da veia pulmonar para que eu possa fazer o registro espectral e aí sim avaliar a velocidade de S, a velocidade de D, a velocidade da A reversa. Vejam também que a primeira onda que eu preciso estudar é a chamada onda sistólica. Vejam, a partir do momento que a válvula mitral está fechada, ou seja, eu estou num momento sistólico, o átrio esquerdo está vazio. Então durante a sístole, o átrio começa a receber sangue. Por isso que eu tenho uma velocidade boa nessa fase, uma vez que o sangue entra tranquilamente, uma vez que o átrio esquerdo está vazio. Então essa é a primeira onda, a onda sistólica. Vejam que na sequência nós temos a onda D, que nada mais é do que a onda diastólica inicial. Acabou a sístole, nesse momento o átrio esquerdo está pletórico, agora a pressão do átrio ultrapassa a pressão do ventrículo esquerdo e a válvula mitral se abre. A válvula mitral abrindo, eu tenho a primeira fase da diástole. Eu tenho agora o sangue vindo de baixo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Por isso é que a minha onda é uma onda positiva. Mas vejam que a onda S tem que ser maior do que a D, porque o átrio esquerdo estava vazio no início, na fase sistólica, e agora na diástole eu estou esvaziando o sangue agora dentro do ventrículo esquerdo. Mas a onda D é a onda diastólica inicial. Se nós acompanharmos a diástole, nós vamos ver que existe uma outra onda, que nada mais é do que o final da diástole, que é a chamada onda A reversa. Lembrem, a onda A reversa é uma onda de grande importância na avaliação da função diastólica segundo as diretrizes antigas, as diretrizes que falavam sobre os cuidados antes da nova diretriz de 2016. Hoje, a A reversa, segundo as novas diretrizes, existem situações especiais onde nós vamos utilizar o tempo de duração dessa reversa e comparar com o tempo de duração da onda A do fluxo mitral. Então vejam que o dupla de veia pulmonar, ele é capaz de identificar velocidade sistólica, velocidade diastólica e velocidade da onda A reversa. Outra etapa importante é a identificação da duração da onda A reversa. Nós colocamos lá o cálipo de tempo e medimos o tempo que a onda A reversa demora. Isso é muito importante porque nos pacientes com disfunção diastólica de alto grau, pelo menos pseudonormal, nós observamos que a duração da A reversa aumenta muito. E geralmente, para que a gente identifique o comportamento doente da diástole, nós identificamos a onda A reversa maior do que a A mitral em pelo menos 30 milissegundos. Então, é importante não somente avaliar a velocidade da A reversa, mas também identificar o tempo de duração da A reversa. Se a velocidade da A reversa ultrapassar 35 centímetros por segundo e a duração for 30 milissegundos ou mais da duração da A mitral, eu tenho que acender a luz amarela, porque possivelmente nós temos um paciente com doença diastólica já de um grau um pouco mais avançado do que aquele tipo 1 que nós conhecemos. Então, é muito importante avaliar a velocidade e a duração da A reversa. Mas lembre que lá, quando você fez o seu fluxo mitral, há uma necessidade que você meça a duração da A mitral, porque aqui será feito A reversa menos A mitral. Se nós tivermos um valor maior ou igual a 30 milissegundos, isso define possivelmente condições diastólicas patológicas. E a outra coisa importante é nós realizarmos a relação S sobre D. Geralmente, a relação S sobre D é maior do que 1. Nós sabemos que existe uma condição onde a relação S sobre D é menor que 1 e não é patológico. São nas pessoas abaixo de 18 anos. Nos jovens, devido à função diastólica muito boa, nós podemos ter uma onda S com velocidades normais, porém com velocidades abaixo da velocidade da diástole inicial. Isso é totalmente fisiológico em pacientes abaixo de 18 anos. E por último, chamar novamente a atenção para que a gente precise medir a velocidade da A reversa e medir o tempo de duração da A reversa, porque esses marcadores serão importantes na inferência dos graus de função diastólica em grupos de pacientes segundo a nova diretriz. Então, observem que o doplo de veia pulmonar não é uma ferramenta fácil. Eu preciso fazer ajustes da imagem, eu preciso ter um bom apical 4 camas identificando a veia pulmonar, eu preciso colocar o registro pulsado dentro da veia pulmonar, e preciso fazer ajustes de PRF para que eu possa obter as curvas de velocidade, tanto sistólica quanto diastólica inicial e também diastólica final. E essas velocidades, assim como a relação S sobre D, vai te ajudar a entender um pouco mais sobre a fase diastólica desse paciente. Um grande abraço!